E o assunto dessa segunda-feira não poderia ser diferente a não ser futebol depois do empate na estreia contra a Suíça ontem a seleção brasileira já voltou a treinar em Sochi e a gente vai direto pra lá porque o grande Cid Ramos está na cola dos jogadores e traz pra gente todas as informações é ao vivo afinal não há tempo para perder nessa Copa, não é mesmo meu querido Cid? Boa tarde amigo Boa tarde Túlio, boa tarde Michele, boa tarde a todos, faltam seis minutos para as seis horas da noite aqui em Sochi a seleção brasileira retornou ontem mesmo à noite, chegou aqui no começo da madrugada depois da estreia em 1x1 contra a Suíça ontem lá em Rostov resultado considerado frustrante porque todo mundo aguardava, queria, torcia por uma vitória brasileira mas neste começo de participação aqui com as informações da Copa do Mundo Túlio eu queria em nome da ABC, de todos nós aqui da ABC e também da Imprensa Esportiva de Goiás de mandar as condolências à família do grande Miguel Skeff, um dos ícones da Imprensa Esportiva de Goiás e da Imprensa Esportiva Brasileira que faleceu aos 72 anos hoje lá em Anápolis o Miguel é um dos principais nomes da nossa imprensa, apesar de nunca ter trabalhado na capital ele se tornou e se transformou num grande nome da Imprensa Esportiva Goiana e Brasileira infelizmente foi vencido pela doença, fica aqui o nosso reconhecimento pela grandeza que o Miguel Skeff deu à Imprensa Esportiva de Goiás a Imprensa Esportiva Brasileira, eu me lembro que na primeira Copa que eu cobri em 1990 nós viajamos juntos, trabalhamos juntos lá, ele por Anápolis e eu por uma rádio de Goiânia então assim, nossos sentimentos à família do grande Miguel Skeff que nesse momento Deus possa dar conforto ao coração de todos e principalmente dê clareza e grandeza à Imprensa Esportiva de Goiás e do Brasil para que todos continuem crescendo bom, sobre o jogo de ontem, a seleção brasileira não conseguiu realizar o futebol que todos esperavam ficou no um a um, mas já já eu vou falar sobre o jogo, tá bom Túlio, tá bom Michele porque agora a gente vai mostrar um material que foi produzido aqui por mim e pelo repórter cinematográfico Willer Gomes sobre o que cerca um jogo do Brasil numa Copa do Mundo vamos ver essa matéria e já já nós voltamos daqui jogo da seleção brasileira é sempre assim reúne gente de todo canto e quando é em Copa do Mundo então, nem se fala aparecem bandeiras, camisas e gente de todo lado ontem na estreia da seleção, a história se repetiu brasileiros, russos, alemães, panamenhos, poloneses e outras nacionalidades se juntaram para aproveitar o calor do início do verão europeu famílias inteiras vieram, gente bonita e muita farra foi o que se viu tem camisa de toda a seleção aqui nesse espaço assistindo ao jogo do Brasil a festa é muito bonita, muito animada mas na hora que a bola rola, fica todo mundo assim, tenso, prestando atenção afinal de contas, é jogo de Copa do Mundo ainda bem que o Brasil começou na frente mas não deu conta de segurar, a seleção levou o gol de empate e por pouco não perde o jogo empatou, menos mal como a Argentina e a Alemanha, a seleção brasileira não começou bem só empatou na estreia vamos perguntar para a galera aqui o que é cachorro o que vocês acharam da estreia? é jogo difícil, jogo duro estou sem voz, desculpa mas jogo duro, eu acho que a gente vai conseguir se classificar tranquilamente vamos embora, Brasil Exa eu tenho certeza, o Exa é nosso o que você achou? cara, o Tite botou o Renato Augusto, meu irmão Firmino, cara empatezinho, precioso, por quê? depois é Costa Rica e Sérvia sete pontos na Copa, sete pontos na Copa garantido, o Exa é nosso, o Exa é nosso é isso aí apesar do empate, a galera continua confiando no Exa fica a expectativa agora para o segundo jogo sexta-feira que vem contra a Costa Rica e esse polvão todo estará reunido outra vez para festejar o time brasileiro